Olá, boa noite, bem-vindo à minha casa, bem-vindo ao meu lar. Você está no canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas e eu sou a Cristal. Lhe desejo uma linda, rica e abençoada noite. Hoje nós vamos perguntar ao baralho cigano se essa pessoa tem sentido falta de nós, se está com saudades e vamos ver, afinal, eu tenho saudades. Vamos ver se essa saudade que eu sinto é recíproca, se essa pessoa também sente saudades nossas, ok? Eu vou baixar a câmera e juntos vamos lá. Mas antes eu quero agradecer o seu like de todos os dias, o seu joinha, o seu gostei, ok? Eu quero que você fique bem à vontade, pegue uma taça de vinho, faça a tua meditação ou então um café, um chá, o que você preferir para assistir o meu vídeo com todo carinho e para dar o seu feedback, ok? Por falar em feedback, vocês que colocaram o nome no portal, você já tem notado alguma coisa, alguma diferença, as orações, quem está fazendo as orações do Márcio, quem está fazendo as orações comigo dos 21 dias pelas pessoas com doença da alma, depressão, tristeza, saudades, medo, pânico, todas essas coisas malucas que acontecem na nossa vida. Daí um feedback, me contem como vocês estão se sentindo, mas por favor, no canal, porque eu não tenho tempo de ler o WhatsApp. Quando vocês verem esse vídeo, eu já estarei de férias, mas eu quero que vocês saibam que vocês estão comigo no meu coração onde quer que eu vá, ok? Beijos! Eu amo vocês! Vou baixar a câmera e juntos vamos perguntar. Bec 1, 2 e 3, vamos ver a energia, vamos agradecer a Deus, né? Pela clarividência, pela mediunidade, pela espiritualidade sempre presente. Também quero agradecer pelo teu like, teu joinha, teu gostei. E eu vejo, assim, que várias pessoas dão o não gostei. Mas pra dar o não gostei, procura, assim, ver o vídeo, porque na estatística do vídeo a gente vê, normalmente, quem dá o não gostei é quem vê o vídeo em menos de um minuto, né? A pessoa vê o vídeo em alguns segundos e coloca não gostei e sai do canal, né? E a estatística mostra o nome da pessoa e quando isso aconteceu, porque, né? Enfim, pra gente poder ter a oportunidade de entrar em contato com a pessoa e perguntar por quê. Se antes de um minuto, e engraçado que são sempre as mesmas pessoas, elas antes de... todos os dias, todos os vídeos, elas entram, dão o não gostei e saem. Então, na verdade, não é que não goste do meu vídeo, não deve gostar da minha pessoa. Eu sei quem é, qualquer dia eu vou me dar... eu sou bastante culpada, mas eu vou me dar o trabalho de ligar, perguntar o que aconteceu, o que foi, né? Ou vou perguntar aqui no canal, vou citar o nome das pessoas e vou perguntar o que aconteceu, por que não gostam de mim, né? Quando a pessoa dá só o joinha, o like, o gostei, o YouTube não notifica, porque daí não há necessidade, não tem porquê querer saber o que aconteceu. Gostou, tá ótimo, beleza. Agora, quando não gostam, o YouTube vê como... Não gostou, por que que não gostou? A gente quer um feedback, né? A gente quer saber por quê, o que que a gente pode melhorar. Mas que é estranho que sempre as mesmas pessoas que dão o não gostei, antes de começar o vídeo, né? Fazer o quê? A gente não agrada a todo mundo, nem Cristo agradou, mas pra dar o não gostei, gostei que pelo menos visse um pedacinho do vídeo pra me dizer o que que não gostou, tá? Bom, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Senhor meu bom Deus, obrigada pela clarividência, pela mediunidade, por poder estar aqui, por poder estar dizendo paz e amor às pessoas. Que Deus abençoe a todos nós, que da minha boca não saiam em verdades, que eu possa ser uma lenta aos corações que precisam de palavras. Ao povo cigano, meu, muito obrigada. Muita gratidão, mas muita gratidão por eu ser merecedora, de ser a transmissora das palavras de amor que a mim são passadas. Ops, tchau! Eu vou separar o deck 3, o deck 2, e vamos ao deck número 1. Você que escolheu o deck número 1, que a energia que rege o teu momento. A energia do sol, uau! A energia do sol é uma energia boa, uma energia saudável, uma energia de amor, uma energia positiva. Meus parabéns! Você emana luz, você emana calor, amor. Talvez você esteja fazendo as orações para a atração da chama gêmea, talvez você já esteja sentindo essa energia da tua chama gêmea se aproximando, mas vamos ver aí o que diz o baralho cigano. Os peixes. Algo que vai crescer, vai evoluir. A prosperidade. Os peixes, um jogo quando abre, que a carta dos peixes, que vem com a energia do sol, é fantástico. A coruja, a própria esmeralda, os trevos, a casa, o caixão, o coração, opa, a montanha, o trevo. A outra carta dos trevos, eu já vou explicar a diferença. O livro fechado, e vou pegar mais uma carta aqui. A casa. A casa. A outra casa. Aqui nos mostra um amor que tem tudo para crescer, para evoluir. Um amor que veio já fluindo, que veio forte, que veio rasgando os teus sentimentos. Um amor que observa. A pergunta foi, essa pessoa sente saudades? Nossa, demais. Ela gosta demais. Ela quer muito estar contigo. Se por alguma razão, vocês estão afastados, porque eu vejo aqui uma dificuldade, algo que impede vocês de estarem juntos, tá? Então, essa pessoa te observa o tempo todo. Ela procura saber de você. A coruja, a ansiedade, o querer ver. Ela me lembra muito a carta da raposa. Porém, a coruja, ela procura e vai entrar em contato. Ela sente saudades do bate-papo, da comunicação, da alegria, da tua alegria. Da alegria que você transmite. A esmeralda mostra aqui que a grande maioria que escolheu esse deck são mulheres, porque é mulher, tá? Você, mulher, tem a força de atrair os pensamentos desse ser masculino que nós estamos investigando, que é o divino masculino, tá? Então, o divino feminino aqui é a grande maioria que escolheu esse deck 1, tá? Não se esquecendo que não quer dizer homem ou mulher. É polaridade, polaridade de energias, tá? O Márcio que sempre explica, fala muito disso lá no canal dele. Aqui mostra os trevos. Essa pessoa, talvez ela esteja um pouco retraída, um pouco afastada, por estar resolvendo problemas pessoais dela, tá? Vocês podem ver, os dois são cartas de trevos, tá? Esse aqui vem aqui com um cipher de dólar, tá? O símbolozinho do dólar. Então, é... procurando resolver problemas pessoais, problemas práticos da vida prática, tá? E esse aqui mostra que a pessoa está saudosa, está triste. Ela tem problemas relacionados com relação a sentimentos. Então, existe uma barreira aqui entre vocês dois. Essa pessoa precisa resolver problemas práticos na vida dela pra depois poder resolver essa... Ela precisa resolver essa barreira, essa barreira, essa questão aqui. Ela precisa resolver isso pra daí poder viver os sentimentos dela com você. Acabar o sufoco, a saudade. Essa pessoa quer ir com você. Ela quer vir até você. Ela tem desejo. Ela vai te procurar, tá? A Curuz já mostra esse desejo. Assim que ela resolver essa situação, ela vai encerrar um ciclo, vai deixar esse ciclo pra trás. E vocês poderão viver esse amor com intensidade, tá? Essas barreiras serão deixadas para trás. Essas barreiras, a casa aqui à noite, o escuro, a casa no escuro e a casa na luz. Aqui é ela querendo vir pra você. Aqui mostra que ela está realmente enfrentando situações particulares. A casa no escuro. É como se a vida dela estivesse num momento down. Ela não está bem. Mas a tua energia é a energia do sol. Isso acaba contagiando a pessoa. Talvez você esteja fazendo as atrações, as orações, né, pra atrair tua alma gêmea, tua alma chama. Então, você, saiba você que você está conseguindo, tá? Vocês já estão sentindo a energia um do outro. Algo aqui será definitivamente deixado para trás pra que vocês possam viver essa nova história. Cristal, mas a minha chama gêmea, eu não sei quem é, não sei onde está, eu tenho que esperar. Não, não espera nada. Vai viver a vida. Viva a vida. Faça amor. Viva o amor, tá? Namore muito. Eu sempre digo assim, quando não é possível estarmos com a nossa chama gêmea, enquanto não é possível, ou talvez não conseguiremos, então, viva esse amor com a alma gêmea, tá? Porque a alma chama, às vezes, a alma chama somos nós mesmos. Nós temos que emanar o bom pra atrair, tá? Então, se você não está conseguindo, se a tua chama gêmea está longe, vive um grande amor com a alma gêmea, tá? E deixe o karma pra lá, ok? Se você vive um relacionamento kármico, ore bastante, peça perdão, faça rouponopono, pra que você possa eliminar esse karma da tua vida, ok? Vamos lá. Olha só, Se essa pessoa sente saudades, claro que sim, ela não tira você dos pensamentos, você está aqui constantemente nos pensamentos dela, você atrai os pensamentos dela. Aqui se reperta a carta dos trevos, as pequenas dificuldades que precisam ser enfrentadas pra resolver essas barreiras, e elas serão. A instabilidade do momento dessa pessoa é bastante grande, é isso que prejudica ela ser aproximada de você, mas ela pensa sim. A chave, a chave mostra ela tomando a decisão, aqui tem as duas casas, né? A chave cai junto com a casa, mostra ela tomando a decisão e procura você. Pimba, os peixes. Os peixes mostram a prosperidade, vocês têm tudo pra ter um amor próspero, pra ter um amor feliz, então deixa acontecer, tá? Continue, continue irradiando esse amor, mostrando essa alegria, passando por onde você passar, joga sementinhas de amor, distribua sorriso, e tudo na tua vida acabará ficando bem. Mas, Cristal, tá demorando tanto, tá? Tá demorando, mas quanto mais caro, melhor o produto, não é? Ou seja, quanto mais tempo demora, maior será a recompensa, certo? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. E saiba que essa pessoa, sim, ela sente a tua vibração e ela sente saudades, ela sente falta da tua energia. E se você é alguém que ainda não encontrou essa pessoa, e você sente a saudade de alguém que você não sabe quem é, você sente aquela angústia, aquele sofrimento, aquele desespero, saiba que essa vibração chega até a tua chama gêmea, ou até a tua alma gêmea, e ela sente a tua energia e sente essa mesma saudades, ok? Oxá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Vamos ao deck número 2, pra você que escolheu esse baralho. A roda da fortuna. A roda da fortuna mostra claramente, mostra claramente o momento kármico em que você está vivendo. Por alguma razão, as coisas não estão bem com vocês, e você quer saber se essa pessoa ainda lembra de você, se ela sente saudades. Mas saiba que sempre que nós vivemos um momento kármico, e quando nós oramos, esse momento passa, tá? Independente se precisa ser com uma nova pessoa, ou com uma pessoa em questão, o fato é que o momento que você faz as orações, você estará limpando esse karma. Você estará... É como se você estivesse limpando a tua casa. Você está limpando a tua casa, tua casa, teu corpo, ok? O teu espírito está podendo brilhar com mais força. O navio, a árvore, os pássaros, a mulher, a casa. Uau! Os caminhos, o chicote, o cavaleiro, a montanha e a cruz. Como no deck anterior, existem barreiras entre vocês. Aqui, para muitos, essa pessoa teve que optar entre dois caminhos. E provavelmente, nesse momento, ela está num outro caminho que não seja ao teu lado. Por isso que você se sente vivendo a roda da fortuna. Você traz contigo a roda da fortuna, a energia da roda da fortuna, tá? Então, só que... Eu vejo que essa pessoa, ela foi embora, ela saiu da tua vida. Porém, você tem um grande amor de vidas passadas. Mas que tal? Eu quero saber se a pessoa sente minha falta. Absolutamente. Essa pessoa pensa muito em vocês. Ela sofre. Entre vocês, existe uma grande atração de almas. Independente dela querer ou não. Independente do livre-arbítrio dela, ela não consegue arrancar esse sentimento dentro dela. Ela sente saudades tua. E quando você sente, provavelmente você está sentindo as saudades que ela sente. E vice-versa, ok? Eu vejo que essa pessoa, ela quer se comunicar com você. Ela em breve estará te procurando. Aqui mostra a pessoa vindo até você. Procurando você, a tua casa, né? Ela sente falta do teu conforto, dessa alegria que você passa, dessa coisa gostosa. Eu vejo um novo encontro entre vocês. Vocês marcando o encontro. E ela retornando aos teus caminhos, tá? Aqui eu já tinha falado. É o chicote mostrando as saudades, a falta que você faz na vida dela, tá? Não sei qual era a situação. Não sei se era a pessoa que você já viveu há pouco ou há muito tempo. O fato é que aqui existe uma saudade muito grande. Aquela que chega a rasgar o chicote, que machuca. Aquele que você chega, que você consegue ouvir o tchá nas costas, sabe? Aquela chicoteada que corta. Que corta. É ela. Essa é a dor das saudades dessa pessoa, tá? E você também. Aqui o cavaleiro mostra... Isso vai passar logo. Olha, ele está entrando no jogo. Está já logo, logo comunicando com vocês. Apesar das barreiras. Essas barreiras, ó. O cavaleiro está na frente. As barreiras ficaram para trás, tá? Ele vencerá todos os motivos por não estar com você. Esse cavaleiro vem mostrando que será vencido. Não importa se é homem ou mulher. Haverá uma grande transformação aí, tá? A cruz também mostra a morte e o renascimento. Mostra a dor das saudades e depois a volta, tá? Então, vamos ver aqui o que o Vladimir quer mostrar aqui para vocês. O Vladimir jogou aqui para nós o cachorro e a mulher. A mulher repetiu, né? Essa carta já tinha. Muito provavelmente, você que está aqui é o divino feminino, tá? Ou emocional. E esse cachorro representa o divino masculino, tá? A teimosia. A dúvida também, né? Os caminhos. A carta dos caminhos se repete aqui também. Mas também o cachorro representa, o cachorro para mim também representa uma alma gêmea. Como ela está aqui com a árvore e o amor de vidas passadas, é um momento cármico de duas almas gêmeas, tá? O divino feminino, a mulher, é que é mais sentimento, mais sofrimento. A carta dos caminhos, mostrando aqui claramente que essa pessoa volta para os seus caminhos. Que em determinado momento, ela teve que tomar uma decisão entre duas opções. ou eu não estou dizendo que aquela pessoa já tinha outra pessoa, mas talvez o trabalho. Ela teve que optar por algo ou alguém entre você e esse outro lado da situação. E ela acabou optando, meio que se afastando de ti. Porém, ela volta. Olha aqui. O cavaleiro confirmando mais uma vez. Essa pessoa volta para os seus caminhos. O divino masculino não aguenta. Ele volta, tá? Então, essa é a mensagem para vocês. do deck número 2. Espero que vocês tenham gostado. E... Oh, tchau, povo cigano. Vamos aí com a tiragem do deck número 3. Deque número 3. Muitas pessoas vivem hoje um amor online sem conhecer a pessoa. Talvez essa pessoa esteja um pouco frio com você online aí, mas fique tranquilo, as coisas voltam a acontecer, tá? Deque número 3. A torre quebrada. Aqui algo precisa se quebrar. Ou algo se quebrou. E aí a saudades é grande, né? Vamos lá? Vamos ver o que o baralho cigano quer mostrar aqui para nós. A carta 16. A carta da espiritualidade aqui. A mulher, o cigano. O urso. Sim, essa pessoa sente muita saudade sua. O urso. Ela sente falta do teu carinho, do teu aconchego. Porém que eu acho que nesse relacionamento eu ouvi muito ciúmes, alguma coisa. A lua, a chave. A âncora. a criança. O sol. Ok. A carta 20. Vocês são um reencontro também de vidas passadas. Abre com a carta 16 e fecha com a carta do sol. Para muitos nesse deck a chama gêmea, tá? Você, divino feminino e divino masculino, por alguma razão estão afastados. Ou algo, talvez existe muitos ciúmes. A torre, a torre quebrada mostra para nós que uma grande transformação precisa acontecer. As coisas não podem ser como estão. Talvez você deva quebrar, literalmente, algo na tua vida. Você deve deixar algo para trás. A lua, a noite, os sonhos, os desejos. vocês são aquele casal que se encontra espiritualmente. Aqui talvez seja alguém que você ainda não conhece pessoalmente, tá? Muito, para muitos. E por isso essa estagnação. As coisas ainda não estão acontecendo no plano físico. Porém, essa pessoa está tomando uma decisão. Eu vejo que aqui a chave está mais na mão da mulher, tá? E essa pessoa ela sente saudades do teu jeito infantil, do teu jeito crianção, no bom sentido, do teu lado alegre, tá? Vocês são um reencontro de almas. Vocês são um reencontro de chamas gêmeas. Mas, Cristal, eu estou com essa pessoa, eu estava com essa pessoa e nós brigamos, nós afastamos. Aí, então, mostra isso também, claramente. a pessoa já é do teu relacionamento físico e vocês, por alguma razão, para a grande maioria que houve uma briga por ciúmes ou então, por um outro afastamento qualquer, vocês, por uma situação qualquer que vocês não, eu não posso especificar porque são milhares de pessoas, né? Por uma razão qualquer vocês não estão juntos. porém, a mulher dessa situação está tomando uma decisão. Ela vai procurar esse ser divino e vocês vão, novamente, ficar juntos, tá? Os sonhos se realizam aqui. Sim, essa pessoa sente muitas saudades suas. Os lírios sempre me confirmam, me dão um sim. Vamos ver o que o Vladimir quer mostrar aqui. a cegonha, o chicote, o navio, o anel e a cruz. Tirar mais um. Os treinos. Realmente, aqui existem N razões diferentes. Pode existir um triângulo, essa pessoa pode já ter alguém na vida dele, quando dela, quando vocês se conheceram, tá? Porém, algo novo estará acontecendo aqui. A saudades é muita, ela não aguenta. ela quer transformar essa situação. Ela vem até você. Ela vem te propor algo para que haja uma mudança aí, certo? Então, sim, essa pessoa sente muitas saudades suas. A saudades entre vocês é recíproca, ok? Op-tchá! Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão. Vejo você amanhã de manhã no novo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer.